A gente fala agora de um crime bárbaro que aconteceu em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, onde uma mulher de 36 anos foi brutalmente torturada por dois homens. De acordo com a polícia, ela ficou em poder desses criminosos por sete dias. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo para contar para a gente outros detalhes desse caso, Sávio. Pois é, Saulo, um crime realmente bárbaro que foi registrado ali na cidade de Ubaporanga. Inclusive, a polícia informou que nessa segunda-feira prendeu dois homens de 37 e também 40 anos que são suspeitos de terem cometido essa barbaridade ali na região. Um deles foi preso na cidade de Ubaporanga, mesmo o outro foi localizado e preso pela polícia na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Saulo, a história é a seguinte, essa mulher seria já conhecida da polícia militar, seria usuária de drogas e segundo a PM, ela estaria caminhando pela BR-116 quando foi abordada por dois homens que também seriam usuários de drogas. Eles a convidaram para ir até uma casa, a mulher aceitou o convite, acreditando que fariam então o uso de entorpecentes no local, mas ao chegar na residência, ela foi surpreendida por um ataque desses dois homens que começaram a cometer vários tipos de agressões contra ela. Inclusive, a PM conta que essa mulher chegou a ser jogada em um barranco e depois foi trazida de volta para dentro do imóvel, dentro da casa. Ela foi vítima de injura racial, sofreu discriminação religiosa, só para você ter uma ideia, Saulo, os homens chegaram a falar em beber sangue humano, beber sangue humano, veja só. Inclusive, cometeram vários tipos de agressões psicológicas contra ela, agressões físicas. Essa mulher chegou a ser amarrada dentro de casa, com os pés amarrados, com fios de cobre. Ela teve, durante esses sete dias de tortura, uma fratura no braço, chegou a perder um dos dentes e ainda, segundo a polícia militar, sofreu uma lesão na coluna, ficando, inclusive, com dificuldades para andar. A situação só mudou de figura depois de sete dias que ela já estava presa ali no cativeiro e, quando houve um momento em que um dos criminosos acabou pegando no sono, acabou dormindo, Essa mulher se aproveitou dessa circunstância, ela se arrastou para fora desse imóvel que era utilizado como cativeiro. Já do lado de fora, ela conseguiu fugir do local, ela conseguiu fazer contato com uma irmã via telefone. Essa irmã fez socorro a essa vítima. Num primeiro momento, elas não quiseram acionar a polícia, ela foi levada para a casa dessa irmã. Só que, como o quadro de saúde dessa vítima acabou piorando, com o passar do tempo de algumas horas, ela precisou ser levada, então, para o hospital. E, no hospital, é que foi constatada essa lesão na coluna. E foi quando, também, Saulo, a equipe do hospital, acionou a polícia militar para ficar ciente desse caso. E, aí, junto com a polícia civil, iniciou-se, então, todo o trabalho de investigação do caso e as buscas pelos responsáveis dessas agressões cometidas. Quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito desse caso é o delegado da polícia civil, o delegado Sávio Moraes. Vamos ouvi-lo. Foram sete dias de cárcere privado, onde a vítima foi brutalmente torturada. Amarrada por fios de cobre, as pernas amarradas e um dente arrancado em virtude das agressões sofridas. O inquérito foi instaurado, a equipe da Delegacia de Crimes contra a Vida deslocou até o hospital, onde a vítima foi ouvida ainda, ela estava internada ainda no dia. Foi realizada a oitiva dela, onde ela confirmou todos os fatos. A gente perguntou sobre a motivação para ela, ela falava, não sei por qual motivo eles fizeram isso comigo. Só que a todo tempo eles injuriavam ela racialmente e falavam que o pai de santo deles queria sangue. E existe o elemento do tipo da tortura, que é o elemento subjetivo do tipo lá, que é a tortura praticada em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, a princípio, está sendo investigado o crime de tortura por causa disso, bem como o cárcere de fato qualificado em virtude das agressões sofridas. São de posse as informações representadas rapidamente ao Poder Judiciário, a expedição dos mandatos de prisão, que foram cumpridos com êxito na data de hoje. Um mandato cumprido no bairro Centro, em Ibarporã, e o outro mandato cumprido no bairro Betânia, em Ipatim. Um indivíduo já encontra-se aqui na Delegacia de Caratinga, vai ser formalizado o procedimento dele de encaminhamento ao presídio, antes ele vai ser ouvido. Previamente, ele negou o envolvimento dos fatos, e agora vai ser formalizado o depoimento dele. Já o indivíduo de Ipatim, vai ser encaminhado ao presídio de lá e depois recambeado para cá, a oportunidade é que ele vai ser ouvido. E o inquérito será concluído agora no prazo de 10 dias, a partir de hoje. Muito bem, Saulo, como nós ouvimos aí o delegado Sávio Moraes, né, esse caso, esse inquérito deve ser concluído já nos próximos dias, e o homem que foi preso lá na cidade de Ipatim, no Vale do Aço, ele vai ser transferido então aqui para a região do leste de Minas, né, a região de Ibarporanga, onde ele vai ser ouvido pela polícia, que vai buscar mais esclarecimentos a respeito do caso. E claro, também, né, a nossa equipe segue acompanhando as novidades desse caso e vai trazendo para você ao longo aqui dos nossos telejornais. Volto com você, Saulo!